Vamos apresentar o famoso bicho de pé Pra vocês que não conhecem, esse é o famoso bicho de pé Por favor Vocaliza bem Ao redor são as chamadas lêndias Lêndias do bicho do pé E no centro, o mais conhecido como oio Olho, olho do bicho É o famoso cabeção Vamos lá agora para a retirada do bicho do pé Agora vamos apresentar o dono do bicho do pé O senhor Kudro André Kudro Cirurgião Grilo Cirurgião, hein? Não, não, não Para de grito, rapaz Segura o dedo homem Várias ferramentas para ser utilizadas O famoso unheques Alicate de unha Alicate Alicate, alicate Fica à vontade Depois que você comprar é seu, viu? Fica à vontade Depois que você comprar, você bota o nome que você quiser Lá de casa é alicate Lá de casa é alicate Você é qual? Minha fé? Minha fé? Minha fé não é Minha fé não é sua Minha fé não é sua Tá doendo, Thiago Minha fé não é sua 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 meu irmão, esse aqui vai sair bonito, mano, olha como estoura o cidadão se estourar, pegar no oi cega, se estourar, pegar no oi cega se estourar, pegar no oi cega, 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 se estourar, pegar no oi cega e O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é a... Eu sei que tem chegado. Lá vem! Estourou o olho do bicho, olha. Vai, vai. Vou mostrar aqui. Acabou de estourar o olho do bicho no pé. Olha, estourou, então ele tá olhando pra nós. É webcam, rapaz. Olha aqui, olha que bonito que vai vir. Vai vir. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o buraquinho ali, olha. Eita, confete. Vocês estão conseguindo compreender? Doutor Vídeo, doutor Vídeo, depois vai ter que fazer o burativo? Sim. Espera aí, sabia? Espera, espera, espera aqui. Aí não, aí não, aí não. Aí, aí. Mas só que tem que tirar as carlinhas, senão ele não vai sair. Não, não, não. Tu puxa de lá que vem. É. Tu puxa, dói rasgar. Dói com o ruim. Não, dói. Aí não dói não, tá vendo? Dói, mas é pouco. Pois é, aí ele sai, ó, inteiro. Tá vendo? Doutor Vídeo, tudo bem que pegou. Doutor Vídeo, não vou e sair. É uma tira que conhece, né não? Não, não. Não, não. Fiquei uma cã. Fiquei uma cã. Fiquei um coração sangue. É porque ele tá arrastando o teu couro, doutor. Mas ele tá saindo já. Ele tá. Ele tá... É esse bichão é torodo, macho. É assim que tá usando. Ele tá fazendo isso, né? Tá fazendo isso, velho. Tá fazendo isso, velho. Tô com uma garça. devagar 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 vai 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 vou terminar o negócio vou terminar o negócio não 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 bora vai nem no macho vai daquele jeito que sai sai sangue tem nada não não dá para puxar até com o dedo mas não vamos lá terminar vamos terminar pessoal vamos que já tá 10 minutos mas de vídeo mas o vídeo já tá 10 minutos mas agora vai dar certo Não, tá assustado! Não, tá assustado! É, só assustado! É doido, cabrinho! Estou tapagando assim, me dá um buraco! Não sei! Mano! Vai, tira logo agora! Eita, mano! Parece uma... Eita! Eita! Não, Nen, puxa! É, tu vai puxar pra sair! Espera aí, espera aí! Sai, espera aí! Sai! Aeee! Eu sou o Grilo, salvando mais uma vida! Deixa o velho para o bicho! Deixa o velho para o bicho! Esse... É o famoso bicho de pé! Agora vamos ver o buraco... O tamanho, a dimensão... Que ele estava fazendo em apenas uma semana, hein pessoal! Uma semana! Não, mas tem que limpar! Não! Não quer ter um bicho de pé? Não, deixa a dimensão! Vai ver o pulmão, mano! O cara vai pegar na pulmão, mano! Olha, vamos ver a dimensão do buraco! No que cratero? No dedo do rapaz!